Heya pessoal, aqui é a Gaigaia e gostaria hoje de falar de um filme que eu assisti há pouco tempo que foi o Mother, Mãe, com um ponto de exclamação. É um filme que é bastante inusual, fora do comum, interessante. Ele está dividindo críticas, tem gente que está vendo, adorando o filme, mais do que qualquer outra coisa. Outras pessoas estão tendo uma reação de repulsa, e é impossível, inevitável discutir sobre esse filme sem ir para o âmbito de spoilers. Portanto, eles irão acontecer. Eu vou primeiro fazer a premissa básica do filme, aqui, mas logo entrar em spoilers. Essa premissa básica é facilmente vista nos primeiros minutos, não é spoiler. A premissa básica do filme é, existe um casal, um homem e uma mulher, que vivem em reclusão numa casa, num campo, em que a mulher construiu, a mulher reconstruiu essa casa no campo, a partir de um incêndio. Era a antiga casa onde esse homem vivia, o esposo dela vivia, ele perdeu a casa num incêndio e ela reconstruiu a casa. Ela reconstruiu a casa e ambos agora vivem em conjunto e ele está tentando escrever um novo livro, porque ele escreveu um antigo, fez muito sucesso, mas ele está com um bloqueio de autor e ele não consegue escrever outro. E essa é a premissa fundamental do filme, que a calma do casal é interferida, ela é quebrada conforme novos hóspedes vão chegando à casa. Ponto. Essa é a premissa fundamental da história, mas, e agora vamos entrar em espósios, quem não viu, quem quer ver o filme, quem não quer receber espósios, veja o filme e depois volte para o vídeo, mas, basicamente, este é um vídeo que fala sobre uma alegoria, uma metáfora, uma construção metafórica do cristianismo. Exatamente. Os hóspedes que vão chegando, o desenvolvimento da história vai se dando da forma em que mais hóspedes vão chegando na casa, vão chegando na casa e, quanto mais chegam, mais eles vão destruindo a casa até o ponto em que ela não aguenta mais a mãe, a mulher principal, ela não aguenta mais ir até a fogo na casa. É assim que se desenvolve a história, mas por que é uma metáfora do cristianismo? Isso é importante perceber a partir da questão dos personagens. A história vai desenvolvendo e o ponto fulcral, o ponto central de mudança na história, é quando ela tem um filho. E, quando ela fica grávida do homem e quando ela começa a gestar e tal, ele consegue, finalmente, escrever um novo livro. E, quando ele escreve esse novo livro, as pessoas amam o livro e começam a ir, emigrar para casa, pregrinar para casa. Então, elas começam a adorar o livro, elas pegam o que é um poema, elas pegam o poema e adoram o poema, colocam o poema acima de todas as coisas, elas começam a se pintar e se desenhar como se fossem parte de um texto e, essencialmente, cria-se um culto no qual as pessoas vão ficando cada vez mais insanas nesse culto e vão começando a se matar, pessoas começam a disputar quem está correto e quem está errado, quem merece um pedaço do poema. Eles começam a destruir a casa e roubar pedaços da casa porque a casa do poeta é a casa do poeta e querem um pedaço do poeta para si. E, nesse meio tempo, a principal, a mãe, ela está grávida, ela está para ter o filho e começa a ter uma guerra, balas voando, vem o exército, começa a matar todo mundo, aí começam os sobreviventes, começam o pessoal a viver na casa, basicamente, como mendigos, só os últimos que sobraram desses massacres e tal, até que ela tem o filho. E o pai, ele fala, posso segurar o filho? Ela fala, não, eu não vou deixar segurar o filho. Ele fala, mas eu sou o pai. E ela fala, mas eu sou a mãe. Nisso, o cara, ele espera até que ela durma, o poeta espera que ela durma e pega a criança, oferece, mostra a criança para a multidão de pessoas adoradoras e fala, ele é o filho, ele é o filho. Até que a criança, assim, nascida, ela não tem força no pescoço, o pescoço vai para trás, ela quebra o pescoço e morre. E aí as pessoas começam, e aí vem uma questão que é bastante terrível e gore no filme, que elas começam a dilacerar o bebê e comer o bebê. E é nesse momento exato que quem não percebeu até então as alegorias cristãs percebe nesse momento que o filho, Jesus Cristo, está aí fazendo uma alegoria à quaresma, uma alegoria à questão da hóstia, de comer o corpo como se fosse o próprio corpo de Cristo, e as pessoas comendo o corpo do bebê e falando do filho e falando do poeta e falando disso tudo, é nesse momento em que a esposa, a mãe, ela surta e queima a casa, destruindo a casa, matando todos os outros e quando ela morre, incinerada, de suas cinzas, o poeta, ele pega uma pedra, coloca sobre um pedestal e esta pedra faz renascer toda a casa e da cama da esposa surge uma nova esposa, só que agora é uma outra mulher. E isso é muito interessante de ser percebido, que é um ciclo que recomeça. Então, nós vemos aí diversas alusões, diversas construções sobre, especialmente, o cristianismo, porque nós vemos aí, em termos gerais, esse filme inteiro é uma releitura cristã com as metáforas levadas para o mundo cotidiano contemporâneo de hoje em dia. Vocês dão, primeiro, um detalhe geral que é importante ser notado, que eu não estou falando nome de pessoas, é porque o nome não aparece, não aparecem nomes de personagens, os nomes são secundários. O poeta é o poeta que é Deus, Yavé, o Deus judaico-cristão. A mãe é um personagem que não pode ser definido, talvez, como o próprio planeta Terra, como o Espírito Santo, como uma parte contemplativa e complementar à trindade ou ao próprio Deus. É interessante que ela entra como uma força igualmente poderosa. Deus não é único, então há uma questão de um pseudo-politeísmo, mas, mesmo assim, as figuras são muito clássicas e a questão do nome é muito importante, porque ninguém é nomeado com nome. Deus não tem o nome de Chiquinho. Apesar de eu achar que o nome dele é Xavier, ao longo do filme, não lembro se é falado isso no filme ou se é falado somente em entrevistas. Mas a questão é que nomes não são importantes, o que importa são as funções das pessoas. E por isso eu estou chamando a mãe, o poeta, e aí entram os outros personagens, porque nós temos exatamente o poeta, que é Deus, Yavé, nós temos a mãe, que é a casa, que é a terra, que pode ser o próprio também Espírito Santo, uma complementação. Só que nós temos outras pessoas, como os primeiros ótimos que aparecem. O primeiro que aparece é um homem, um velho doutor, um velho médico, que logo ele aparece vomitando e tem um rasgo nas costas, bem na área das costelas, e imediatamente depois aparece uma mulher que é a esposa dele, na casa. Em outras palavras, ele é Adão, das costelas dele foi tirada a Eva. E aparece essa mulher dele que é a Eva. Depois aparecem os filhos do casal, que são dois irmãos que começam a brigar, e um filho mata o outro. Em outras palavras, um irmão mata o outro, é Caim e Abel. E por aí vamos vendo todas as metáforas religiosas, todas as metáforas cristãs, que culminam, como eu já falei, na questão do nascimento do filho da mãe, que é Jesus Cristo. Cristus, Yeshua, que eventualmente é morto, ele é crucificado pelas próprias pessoas que o adoravam, eventualmente eles morreram pelas mãos das pessoas que o mais o queriam, e depois devoraram o próprio bebê. Isso tudo é muito lindo, o filme é maravilhoso, tem vários detalhes, eu tenho que me segurar para não falar durante duas horas sobre o filme, mas o filme praticamente não tem trilha sonora, praticamente não tem som, você só ouve os movimentos pela casa, os movimentos dos passos e tudo mais, o que é muito interessante, é uma escolha muito ousada. E aí vem, tem muitas pessoas interpretando, tem a óbvia e direta interpretação, que é a questão cristã, é uma alegoria do cristianismo, mas a minha interpretação específica, eu acho mais interessante, é a casa, não como a mãe terra, apesar do que o próprio diretor ter falado que a casa é a mãe terra, eu diria que a casa é a própria fé, a casa é a fé cristã, porque assim como a mulher, ela está sempre reformando a casa, a fé, ela é reformada para poder servir e para poder ser útil aos determinados momentos históricos. A fé, a palavra de Deus, ela não é a mesma coisa sempre, ela se altera a partir da maneira como os povos a reinterpretam, e não importa quantas pessoas digam que, ah, eu descobri a verdadeira forma do cristianismo, a verdadeira forma, que foi basicamente isso que o Islã tentou fazer, quer dizer, não, a Homé descobriu a forma verdadeira das escrituras que foi perdida, desde a época de Cristo, desde a época de Moisés, e aí trouxe uma nova interpretação através do Islã. A grande questão é que, o que demonstra-se nesse filme, é como a fé, ela é esse processo de destruição e reconstrução, com novas casas, e essas novas casas surgem para servirem de base, para servirem de função, para novos momentos históricos. É inerente e necessário a fé, a fé, ela só existe enquanto ela puder se reconstruir, se destruir e se reconstruir. E é muito interessante porque o filme, ele tem essa conotação, ele tem essa colocação de um momento que é, basicamente, também vivemos um momento muito complicado do ponto de vista religioso no mundo inteiro, em que as fés no mundo inteiro, elas estão num processo de reconstrução. Algumas para uma radicalização mais tradicionalista, algumas para uma radicalização revolucionária, mas a questão é que as fés, elas estão se retransformando. E esse aspecto é muito interessante de ter demonstrado no filme, como, por exemplo, havia a questão do bebê que foi devorado, há quase uma noção de corrupção, de perversão, de que a fé, ela teve que ser, no momento, não mais a figura de Cristo, ela estava sendo vista como uma figura de amor, como uma figura em que o devorar, em que o devorar do corpo de Cristo seja algo metafórico, para algo concreto e real, ao passo em que os próprios adoradores da fé, mataram o Cristo e comeram o seu corpo de uma maneira literal, canibalizaram ele. Então, é uma situação, uma crítica, talvez, até mesmo a maneira como esteja, muitas questões hoje em dia, de igrejas fazendo vendas e vendendo a fé, e tentando vender lugares no céu para as pessoas, uma corrupção da fé, uma corrupção, um distanciamento de uma verdade possível, para a figura de Deus e para a figura da salvação. Então, é uma questão, até mesmo, uma materialização, uma carnalização de sentimentos metafísicos, de ideais metafísicos. Quando você coloca a figura carnalizada desses aspectos, que deveriam ser transcendentais, você tira esse aspecto idealizado deles. E é muito interessante, isso pode ser tanto uma crítica, quanto uma tentativa de carnalizar a situação cristã. É muito interessante. E aí vem algumas críticas a esse filme, de forma geral, que é a questão de que as alegorias são óbvias. Eu não achei tão óbvio assim, mas eu também não sou um ávido observador de filmes e tal. Não é a minha área. Para muita gente foi muito óbvia a questão, eu não achei um problema. Algumas pessoas reclamaram da grotesqueria, do fato do bebê ter sido estraçalhado e comido, do sangue, etc. Não achei necessariamente... Eu acho que foi muito importante. A questão é a seguinte, quando você coloca uma grotesqueria e ela tem um impacto necessário numa obra, eu não vejo problema. E a questão é essa. Eles colocaram a canibalização do bebê para exatamente chocar. E foi muito importante. Eles quiseram mostrar uma situação sem volta, uma situação em que todos ali observando o filme deviam se sentir mal. E conseguiram muito bem isso. Não dava para colocar uma alusão. Eles colocaram diretamente o bebê sendo devorado, destruído pelas pessoas, para demonstrar. Olha como está acontecendo. Dá para fazer uma metáfora direta, uma comparação direta de como está acontecendo, por exemplo, alguns processos de deturpação do cristianismo hoje em dia. Ou então mesmo, uma necessidade de uma revitalização, uma reestruturação da fé. A partir da metáfora da casa, a casa cada vez sendo mais destruída, sendo a igreja a casa de Deus, e a casa sendo destruída pelas pessoas que querem a própria fé, a casa foi destruída pelos próprios crentes, pelas próprias pessoas que acreditavam na palavra de Deus. Isso é uma crítica direta. É uma crítica muito bonita. É uma crítica que eu acho muito interessante. É um filme muito lindo. que provavelmente muita gente que é da fé, e acredita na palavra, vai olhar e vai dizer, ah, esse filme é horrível, deveria ser proibido, porque fala mal da palavra de Deus, não sei o que. Gente, isso aí é exatamente para essas pessoas abrirem os olhos, de como a fé está sendo deturpada hoje em dia. É muito bonito, e através da própria grotesqueria, e do absurdo, e do sangue, foi demonstrado isso. A paixão de Cristo foi trazida de uma maneira mais visceral do que eu jamais vi, a partir da morte e destruição do bebê. Mais forte do que qualquer filme de Mel Gibson. Então, e outra questão, uma crítica final que é feita, é a questão de não há uma história além da alegoria. Até metade do filme, havia uma questão de que, até o nascimento de Cristo, havia uma... uma... uma história mais concreta, no sentido de que, era mais mundano, a questão das visitas, a questão das pessoas indo para casa, e de repente mudou, e ficou muito óbvio que era a questão do cristianismo, e que não tinha como ser outra coisa. Eu, particularmente, preferiria que fosse possível, que desse para ler esse filme, de outra forma que não o cristianismo, que... que... houvesse uma história de um casal, em que havia uma esposa e um escritor, o marido dela, que... estão vivendo nessa casa, separados, mas não há... não há essa possibilidade. É uma... uma alegoria direta ao cristianismo. Mas, de qualquer forma, acho um filme maravilhoso, ainda com alusões do tipo, ele falava como o primeiro trabalho dele foi muito bem quisto, muito bem desejado, muito bem adorado, e que agora ele estava com bloqueio, e ele escreve esse novo livro quando há a possibilidade do nascimento do filho. Em outras palavras, é o Novo Testamento e o Velho Testamento. É tudo muito bonito, é um filme maravilhoso. Há muitas outras possibilidades de interpretação, inclusive a partir de uma vertente do gnosticismo, uma vertente mais ligada, tem tanto a questão da gnose e do demiurgo, há a questão também da cabala, e uma visão mais judaica, mais judaica da própria construção do filme é possível, apesar das alegorias diretas da Jesus, que não entram muito nesse aspecto, mas é possível ler isso, é possível ler com outras formas, a partir de uma lógica, mais de uma filosofia e religião natural, existem outras possibilidades de leitura, mas a visão da casa enquanto a fé, a reconstrução da fé, especialmente momentos de corrupção e deturpação, em que a própria fé e os próprios crentes, as próprias pessoas dentro da fé são as grandes destruidoras da fé, é nesse momento que eu acho muito válido e especialmente importante para o mundo de hoje, onde nós estamos vendo muito disso. É uma radicalização ferrenha das fés no mundo inteiro, levando a uma situação cada vez maior entre conflitos e muitas vezes conflitos de fés irmãs, como é o caso do islamismo e do cristianismo, que são fés irmãs nas cidades de um mesmo conjunto de textos. Então, nós temos situações muito complexas, muito interessantes e muito válidas para a sociedade e para o mundo de hoje em dia. Eu sugiro que quem não tem estômago fraco veja o filme, ele se torna muito pesado ao longo da metade dele, muito pesado mesmo, mas, para quem não tiver estômago fraco, pode assistir, vale a pena, um dos melhores filmes que eu já vi, um dos melhores filmes dos últimos tempos também que eu já vi. E é isso aí. Aqui foi Gaia e Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou!